Olá galera, vou fazer um vídeo aqui sobre minha plantinha em vaso aqui, que é a romã. Vocês estão vendo que, por incrível que pareça, por ela está plantada em um balde, daqui a uns 4 meses, a 5, eu vou transplantar para um vaso também maior, para que ela se desenvolva também muito bem. Mas, para quem quer e tem interesse em plantar frutíferas, é interessante saber que é possível sim, você fazer o plantio de uma determinada espécie e ver que ela pode dar frutos. Então, vocês estão vendo aqui a razão pela qual eu estou fazendo o vídeo, para mostrar para vocês que é possível sim, você adquirir uma espécie, uma muda, ou você mesmo fazer uma muda de uma frutífera, e ter uma fruta no seu quintal, no seu apartamento, na sua casa também, que não tenha um quintal muito amplo, mas que você tenha um interesse, tenha uma boa vontade de plantar, aqui o resultado. Você pode sim, ter um retorno, do seu trabalho, que é até prazeroso, para mim também. Eu acho que para você que está buscando, visualizando esse vídeo aí, também vai, está desenvolvendo um interesse, paixão por plantas. Eu tenho paixão, na verdade, gosto muito. Tenho vários aqui, pretendo ampliar o meu plantel, mas o primordial é mostrar para vocês, que é possível sim, vocês desenvolverem determinadas espécies em vasos. Você pode chegar e ver aqui, que eu tenho um balde de mais ou menos 12 litros, por aí, né? Eu tenho outras plantas em vasos maiores, de até 50 litros, aqui do lado, mas eu vou mostrar com mais tempo e propriedade. Vocês podem verificar o seguinte, essa planta, a Romã, de uma espécie um pouco, até rústica, que tem bem maiores, com frutos bem maiores do que esse aqui que eu estou mostrando, certo? Produtos importados, uma fruta, talvez vinda de algum país, mas, eu tenho trabalhado a questão da genética, aqui no Brasil não. Eu até comprei em um, vou fazer algumas mudas, de uma fruta que eu achei em um hipermercado, e, muito bonita. Eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Vou fazer as mudas para mostrar para vocês que tamanho é a Romã. É enorme. É Romã gigante. Mas, não é, não só basta isso. Eu acho que, independente da espécie, você pode chegar e ter a satisfação de plantar e colher frutos. Daqui a um tempo, eu vou estar colhendo essa daqui. E, vocês estão vendo? Talvez essa daqui não, não possa até, vingar. Está vendo? Pode chegar e verificar. Muito provavelmente, essa daqui não vai desenvolver. dá para ver logo no início. Quem já tem certa experiência, vê que, com o tempo, a flor não desenvolve, não fecunda, né? Mas, você vai, desenvolvimento, até, olhar mais, criterioso, com a própria planta, e ver que, quando ela tem uma diferença do fruto, que ele foi fecundado, você vai vendo que, tem a possibilidade de se criar um fruto, desenvolvimento dele. Então, é isso. Adubação, que eu estou utilizando, para a planta, é, basicamente, esterco, de gado, curtido, e, também, adubo de galinha. Eu, crio algumas galinhas aqui, no meu quintal, aproveito, o esterco, e faço a adubação. Eu, ainda, não utilizei de fertilizantes. Tenho, a pretensão, de fazê-lo. Vou, provavelmente, é, comprar, verificar, a questão, da quantidade, de, de adubo, que eu vou, desenvolver, em cada planta, e ver, também, os resultados. Aí, provavelmente, no futuro, eu poste, os resultados, em todas as plantas, que eu tenho. Para que vocês, possam ver o desenvolvimento, desde o início, até o fim. Tá certo? Para quem quiser, dar um like, não, fique tímido. É, se quiser compartilhar, também, fique à vontade. É, se inscreva no nosso canal. Eu vou, tentar fazer, alguns vídeos, com novidades. Então, se você, também, quiser ajudar, o, o canal, alguma coisa, desse tipo. É, eu vou deixar, um link, do, PagSeguro. Se você, doar, ou, quiser, contribuir, de alguma maneira. Então, fique à vontade. Valeu? Um abraço, a todos. É, cuide bem, das suas plantinhas. Elas vão cuidar, muito bem, também, de vocês. Valeu? Tchau, tchau.